É isso ai pessoal, vamos continuar aqui mais um gameplay de vídeo Não lembro o que tinha que fazer ontem, tinha umas coisas para fazer, eu não lembro mais Vou ter que falar com essa mulher em algum lugar aqui Aqui ela está Olha aqui Lá em cima Vou tirar um negócio aqui Vamos lá Me deu uma adaga Que nem, não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Vamos procurar Tem um bicho bravo dele Aqui é um bicho bravo E aí 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 Que maneiro a música do rapaz Bem feito Todo mundo estava assustado com isso, coisa ruim, então fizemos essa escolha, sacerdote e vigilante tem o poder de selar dimensões indesejadas, escolhemos isso sem pensar muito. Estamos contentes com o ritual, o Senhor louvou que a nossa fé na Deus e no céu poderia aprisionar o mal, mas aprisionamos ao mesmo tempo. O que é isso? Eu não estou com a arma. Eu não estou com a arma. Por que está subindo isso aqui? Tem que usar o que? É bom usar o melhor que você está usando Para ficar com o equipamento mais fraco Eu vou te dar chato, nossa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, não sei se fazer isso bicho Eita, não sei se fazer isso Eita, não sei se fazer isso Eita, não sei se fazer isso Eita Eita Tocar de arma Tocar de arma Caralho Tocar de arma Tocar de arma Tocar de arma Tocar de habilidade Tocar de arma Isso dá dano pra caralho Eita 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 Você vai me obedecer. Você vai me obedecer. O cara é que surtou aqui. Ô caramba, aí não né. Ela se lavou... Ela se lavou... Aqui você não pode parar. É só nem uma primeira opção. Aí é uma primeira opção... Aí é uma perda... Não, pois tem uma outra opção. não é isso não o dente é um outro é um e um é um e um e um e um e um e um e um que eu passei, rei de Deus, tudo, percebi que eu recebi a multidão de sacerdote grande. E depois que eles entraram no topo, eu percebi que essa é a minha vida inteira, eu vou nesse momento. O professor virtuoso e respeitável se tornou, pois embora, sei lá, a entrada tenha perdido tudo aquilo, eu concordo. Outros e os animais foram as regras cristãs, o mundo compor em quase uma semana e eu vou ficar mais preso aqui, e o fim, algum sacerdote não pode aceitar partilha, quer, descobrir se é... Tanto que eu falo de mim, é isso aí, 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 é isso aí. As paredes de longe. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Eu acho que a gente vai morrer aqui. Enquanto tem a profissão perfeita, somos supremos pelo destino, minhas emoções e o mesmo nome. É isso aí. 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 Eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita. Onde eu tô indo? Sei que o negócio aqui tá querendo me jogar pra baixo. Tchau. 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 E a minha pessoa aqui também Não fui parar aqui Deu um monte! Deu um monte, Shazuki! E ai... Opa! Que isso bicho? Eu errou já! Prodebouso! Vamos sofrer uma nascida! Não é o que a gente lhe! Que 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 é isso bicho?! Tá nervoso já? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. 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 Eita.